Olá pessoal e muito bem-vindos ao novo vídeo do canal. Hoje então vou tentar desvendar de novo o mistério de como fazer essas massinhas aqui com isopor. E eu já testei em algumas outras massinhas que a gente mostra sempre aqui no canal, como essa massinha aqui, olha, é a original, que a gente misturou rosa com roxo e ela misturou e ficou assim, um pouquinho mais dura. Mas até agora a gente não conseguiu imitar completamente essa massinha de isopor, com bolinhas de isopor. E eu já testei naquelas melecas bem molinhas e testei também nessa massinha inteligente aqui, que foi a que se aproximou mais e ficou mais parecida. Fica com esses floquinhos aqui de isopor e é bem legal pra modelar. Foi o que mais grudou assim e ficou mais firminho. Bem parecida com essa daqui, só a diferença é o tamanho das bolinhas, ok? Tudo bem isso, né? E hoje eu vou tentar desvendar esse mistério pra ver como que fica misturando com outros tipos de massinha. E hoje eu vou testar aqui com essa Play Doh e eu tenho mais bolinhas aqui. E vamos ver como que fica o isopor com a Play Doh. Essa daqui que eu misturei, olha, é a Inteligente Knitter, aquela massinha inteligente que eu sempre mostro aqui no canal. E ela ficou bem semelhante. Agora vamos ver aqui com a Play Doh. É, depois de misturar bem, como vocês viram aí, não ficou tão legal, olha só. A massinha não ficou quebradiça. Então também não é uma mistura de isopor com a massinha da Play Doh. Olha só, parece também que grudou alguma meleca na Play Doh e não ficou muito firme. Deixa eu ver agora qual vai essa Play Doh Plus aqui, que ela é um pouco mais maleável. Vamos ver se fica diferente. É, também não fica igual. Fica soltando um pouco. Mas parece assim, que tem uns floquinhos de neve no meio, né? É um pouco diferente. Mas nada a ver com essa bolinha aqui, não é, gente? Bom, de todos os que eu experimentei até agora, realmente só a massinha inteligente é que parece mais essa daqui, que parece que chega perto dessa massinha que nós vimos aí, que nós estamos testando. O Play Doh também não fica legal. Bom, escrevam pra mim nos comentários o que vocês acharam, qual ideia você tem de qual massinha a gente pode misturar, que vai ficar parecida com essa massinha. Se vocês acharam que essas daqui, a primeira, a segunda, a massinha da Play Doh ou a massinha inteligente, digam pra mim nos comentários. Ela tem que ficar parecida com essa daqui. Então, se vocês gostaram, deixem o seu curtir. Não se esqueçam de dizer pra mim nos comentários. E até o próximo vídeo pra gente desvendar o mistério de como é feita essa massinha, hein? Tchau, gente! Tchau, gente!